Não é leite de vaca, mas é um bom substituto. A bebida de soja tem uma longa história, com suas origens remontando à China antiga. No entanto, a produção moderna de leite de soja, como conhecemos hoje, foi significativamente desenvolvida no século XX. Um marco importante ocorreu em 1977, quando o professor Roberto Hermínio Moretti, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, no Brasil, começou a estudar maneiras de extrair leite de soja de forma prática e a baixo custo. Bora ver o passo a passo da extração do leite da soja? Uma bebida de soja é um líquido feito a partir de um tipo de leguminosas, especificamente dos grãos de soja. Embora tenha aparência e consistência semelhantes ao leite animal, trata-se de um produto completamente diferente. Tudo começa com um tipo específico de soja, escolhido por ter a quantidade ideal de proteínas e carboidratos. Em média, a soja leva entre 90 a 120 dias desde o plantio até estar pronta para a colheita. A colheita é feita quando as plantas estão secas, o que reduz a umidade e, consequentemente, o risco de deterioração dos grãos. A colheita dos grãos é feita com o uso de uma colheitadeira, que realiza diversas operações simultaneamente, otimizando o processo e reduzindo a mão de obra. Ela corta as plantas próximas ao solo, separando a parte aérea da raiz. Em seguida, separa os grãos das vagens e de outras partes da planta, processo conhecido como debulha. Depois, limpa os grãos, separando-os de impurezas como folhas, pedras e outros materiais. Por fim, os grãos limpos são armazenados em um reservatório dentro da máquina, que, quando cheio, é descarregado em caminhões ou outros meios de transporte. Na fábrica, os grãos são lavados para remover impurezas, em seguida deixados de molho em água por várias horas. Esse processo de imersão ajuda a amolecer os grãos, facilitando a moagem. Após o descanso, os grãos de soja são despejados em um equipamento de moagem através de um funil, formando uma pasta fina. Essa pasta de soja é rica em proteínas, carboidratos solúveis, gorduras insaturadas, vitaminas e minerais presentes na soja. A máquina adiciona água quente, enquanto os moedores trituram os grãos, transformando-os em um concentrado cremoso de bebida de soja. Esse concentrado, com o auxílio de bombas elétricas, passa por tubos que o transferem para uma centrífuga horizontal, onde o sistema aquece e processa a pasta. Esse equipamento, através de alta rotação, separa eficientemente os componentes líquidos dos sólidos, removendo as fibras insolúveis e outras partículas indesejadas. Esse processo permite obter o leite de soja diretamente, sem precisar da etapa adicional de compressão para separar o líquido da pasta sólida. Isso torna o processo mais eficiente e simplificado. As fibras de soja removidas não são desperdiçadas. Elas são aproveitadas em produtos alimentícios e rações animais. Além disso, na centrífuga, a pasta de soja cozida a uma temperatura elevada para eliminar qualquer sabor residual de soja crua e melhorar a digestibilidade. O cozimento também ajuda a inativar fatores antinutricionais presentes nos grãos de soja. Em seguida, a mistura passa por um trocador de calor para ser resfriada. A maior parte dos equipamentos de fabricação são selados para evitar a contaminação do leite. O líquido de soja é então transferido para um grande misturador, onde contém água filtrada. Um trabalhador acrescenta açúcar refinado, extrato de baunilha e diversas vitaminas e minerais. Esse equipamento mistura todos os ingredientes, criando uma bebida de soja espumante. A bebida de soja sai do misturador e é armazenada em um grande tanque refrigerado, onde um agitador mantém os ingredientes bem misturados. O tanque é refrigerado para preservar a bebida até que testes sejam realizados. O operador coleta uma amostra e médios sólidos para verificar se a consistência e o valor nutricional estão adequados. Com a aprovação do operador, a bebida é liberada dos tanques. Ela passa por canos injetados com vapor muito quente, eliminando qualquer micro-organismo remanescente. Após um rápido resfriamento, a bebida de soja entra em um homogeneizador, que a força passar por pequenos orifícios para quebrar as partículas de gordura, reduzindo seu tamanho. A bebida de soja é então transferida para um tanque esterilizado e aguarda para ser embalada. Com equipamentos especiais, a bebida é embalada sem exposição a contaminantes. O material das embalagens é um tipo de embalagem cartonada, composta por camadas de papelão, polietileno e alumínio, conhecida como tetrapaque. As máquinas moldam o papelão em um tubo, selam as laterais e o fundo, injetam a bebida de soja e, em seguida, selam a parte superior. As embalagens são colocadas em uma esteira de lado, sem risco de vazamentos. Depois, uma roda giratória as posiciona na vertical e elas seguem por uma esteira até a estação de tampagem. Aqui, tampas de plástico são colocadas nos bicos moldados nas embalagens e um sistema de correias de borracha rosqueia as tampas. Esse sistema de embalagem conserva as bebidas de soja por até um ano, mas é provável que não fiquem muito tempo nas prateleiras, já que muitos procuram alternativas alimentares. O leite de soja é uma excelente alternativa ao leite de vaca, especialmente para pessoas com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Ele é rico em proteínas, gorduras insaturadas e isoflavonas, que podem ajudar a reduzir o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular. E assim, o leite de soja, cuidadosamente processado e embalado em ambientes esterilizados, está pronto para chegar à sua mesa, oferecendo uma ótima opção de nutrição e sabor em cada gole. Do campo até a sua casa, leite de soja, saudável por natureza. O problema é que o leite de soja é mais caro do que o leite de vaca. E chegamos ao final de mais um conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Deixe também o seu comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião. Até a próxima!